Fala pessoal, aqui quem fala é o Tutorial Game E no vídeo de hoje eu irei mostrar um vídeo muito legal galera É Diagério, é Di-di-di-di-diagério Então galera já vamos começar aqui né galera No caso que é isso ô louco Ô louco velho Vamos lá galera E no vídeo de hoje Tutorial Gamer trazendo mais um vídeo Vamos jogar galera Então vamos lá Minecraft Minecraft 6 6 mil vamos lá Minecraft 6 mil Pô né cara Cara Sabe qual é o problema? O problema É o todo galera O problema é que eu nasci rosa Aê o Alvaro Eu sou Minecraft 6 mil Minecraft 6 mil Ai nossa eu sou Minecraft 6 mil Caramba velho Caramba velho O cara é doido mano Cê é louco moleque Que isso? Cê é louco moleque Que isso? Realmente o cara Realmente o cara tá atrás de mim Ai Androide Androide Não né cara Minecraft 6 mil É foda velho Sério mano Que ó velho Eu falei mano Que é o dono do clã agora Titorial Gamer Titorial Gamer é uma beleza galera Ah vamos lá Minecraft 6 mil É o Minecraft 6 mil né Vamos lá Vamos comer o bike Cês sabem que eu sou uma beleza né galera Aqui ó Minecraft 6 mil Eita Eita O cara tá doido moleque O cara tá doido Tá doido moleque O cara tá doido moleque Moleque O cara tá doido moleque Múmum moleque Fechou cara Minecraft 6000 agora é uma beleza Não falei, cara Eu sou uma beleza de player, mano Sou uma beleza Minecraft 6000 é tudo, né, galera Não falei, cara Eu melhorei no agário Fiquei muito melhor no agário agora, galera Sim Agora eu tô Minecraft 6000, né, caramba Olha o caramba Portugal, Portugal Vou comer o Portugal Caramba, se eu comer o Portugal Eu vou ficar em décimo lugar, eu tenho certeza, galera Sim, eu vou ficar em décimo lugar, mano Ah, pô, né, cara Galera, eu não vou apertar espaço Por causa que eu não sou idiota Sim, os caras vão me comer, mano Acho que eu sou burro, é Eu não sou trouxa, não, tá Vamos lá Vamos lá Bom, galera, eu voltei, ok O cara vai me comer, quer ver? Por favor, não me come, não me come 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 Não me come Aí, não tá conseguindo Não tá conseguindo Não tá conseguindo Eu não tô conseguindo Ué, ué Uou, galera Dessa vez eu conseguia, né, meu parceiro Dessa vez eu como o cara Dessa vez eu como esse cara Ah, não, ué Ah, não, mas se é isso Pelo amor de Ah, não Vão comer, vão comer Vão comer e tome E tá É o O Ailex O Ailex O que que esse cara tá falando, velho? O Ailex Que isso Viu, cara Eu sou fera, mano Sério Sou feraço, mano Sério Sério Next Vamos comer O next Bom, galera Meu primeiro dia E ficar em décimo lugar Galera Sim, galera Eu tô muito contente Galera Eu tô em décimo lugar, galera Ótimo Agora já dá pra ir matar os caras, né, mano Nono Nono lugar, mano Fechou, cara Não falei, cara Eu sou fera, galera Vídeo pro YouTube a todo Aqui é só Minecraft, meu parceiro Que é só Minecraft Pô, né, cara Ficar em décimo lugar Não dá Caramba, cara Caramba, galera Caramba, galera Aê Tô ferrado, mano Aê, Minecraft 6 mil Aí A gente tá conseguindo Ó, eu quero ver se estourar tudo Quer ver? Ah, pô, né, cara Agora Agora ele vai ser com medo Ui Af Caramba Oitavo lugar, velho Já vamos comer o doge Ota O cara O cara apareceu O cara se estourou do nada, velho O que que aconteceu, mano? O cara pegou o para-brisa O cara se ferrou agora Todo mundo se ferrou Caramba, velho Ó Tô em oitavo lugar, mano Ai, vamos comer os carinha Né, mano Eita doge Então, né, galera Minecraft 6 mil Como cês podem ver Cara, eu sempre consigo tudo Né, mano Cara, eu sou fera Quê? Não tô mais indo no ranking, velho Estranho Cara Tem que pelo menos só comer um cara, mano Sério Pelo menos comer um cara Aí, ó Aí Vamos comer Vamos comer essa dogueira, velho Isso, ferrou Agora sim Entenderam como é que funciona o planinho? O planinho Cara, eu fiquei em quarto lugar, mano Não falei, cara Eu sou fera Não, velho Dessa vez eu fico em primeiro lugar, galera Dessa vez eu fico em primeiro Sério Dessa vez eu fico em primeiro Só se aborrecer todo que cê fica lá Todo descansado, ó Com resfriado, ó Sua vida é louca demais Sua vida é louca demais Sua vida é louca demais Essa é a vida louca 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 Obrigado. 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 Não, não. Bom, galera, espero que tenham gostado e se gostou, dê um clique no gostei e se inscreve no canal pra receber mais vídeos de agário, galera sim, galera escreve aí no canal pra receber mais vídeos de agário e falou, galera sim puxa caramba eu morri mas espero que tenham gostado, se gostou dá um clique no gostei tá bom, galera então, falou, galera fui!